E a gente fala agora dos jovens que, além de dar um up no currículo, querem mais que isso, querem ser donos do próprio nariz, querem ter o próprio negócio. Vamos lá para o Sul do Estado falar com a Renata Cordeiro, que ela tem exemplos para a gente. Ei, Renata, bom dia para você. Bom dia, Tati, para você, para o Mário, para todos. Pois é, correr atrás do sonho e se tornar o dono do próprio negócio antes dos 30. Essa tem sido a alternativa de muitos jovens que deixam o emprego formal. Beatriz tem 23 anos, é empresária e já tem a própria loja. Força de vontade aqui não falta. Eu comecei primeiramente trabalhando em casa, trabalhei com vendas com 14 anos. Logo depois eu comecei a trabalhar no comércio com 17 anos. E assim eu comecei trabalhando como vendedora e após o meu horário de serviço eu vendi a lingerie. Logo após dois anos trabalhando em um comércio, eu resolvi montar minha loja. A Bia não é a única jovem a se aventurar e correr atrás para abrir o próprio negócio. Em Caxeiro e Estapemirim, segundo dados do SEBRAE, existem 1.437 jovens microempreendedores. A idade vai de 16 até 30 anos e esses jovens aliam o sonho, a criatividade, a persistência para manter o próprio negócio. E aí essas características estão relacionadas à persistência, iniciativa, estabelecimento de metas, uso da rede de contatos, o comprometimento com essas metas, o poder de persuasão também para convencimento, não só de que o cliente compre os seus produtos, mas também no desenvolvimento de negociações. Então existem várias características que talvez o empreendedor tenha, mas que se ele não tem, ele pode desenvolver. Não basta só querer abrir o próprio negócio, é importante planejamento. Existe uma ferramenta chamada plano de negócio que nós utilizamos muito aqui nos atendimentos do SEBRAE e essa ferramenta tem exatamente o objetivo de analisar a viabilidade, ajudar o empreendedor a estabelecer metas, colocar toda a sua ideia no papel para que ele venha empreender, mas ele venha assumir os riscos calculados. Foi o que fez a Stephanie, esse espaço era uma varanda, mas com o planejamento e a ajuda da família, ela conseguiu abrir o próprio negócio. Foi o meu pai que me ajudou a colocar a cortina do provador, foi ele que me ajudou a comprar tudo, todas as coisas que tem aqui, inclusive isso aqui foi eu que pintei. Hoje com 28 anos, além de ser dona da própria empresa, ela se sente realizada. Eu senti a necessidade de ter um negócio próprio, já desde o início, sempre sonhei em ter o meu próprio negócio e quando eu comecei a vender roupa, eu realmente me apaixonei por isso, vi que eu estava no lugar errado o tempo inteiro e que eu me encontrei vendendo roupa. Criatividade, busca de oportunidades, iniciativa, persistência, planejamento, palavras chaves para essas meninas que antes dos 30 já sabem exatamente o que querem daqui para frente. A gente conseguir estar deixando de ser só um espaço para também criar, quem sabe, um site no futuro, porque a parte do e-commerce está cada dia mais crescendo, né? Essa é a minha intenção. A pretensão é ter mais lojas, abrir mais lojas. Criatividade, ambição, é tão bonito a gente ver os jovens pensando dessa maneira, traz para a gente um pouquinho de esperança aí. Nós voltamos com vocês em Vitória. E a gente ouviu ali uma jovem empreendedora dizendo que contou com a ajuda do Sebrae, né? Se você também tem esse desejo de ser um empreendedor, o Sebrae pode fazer o seu plano de negócio para você avaliar bem, se vale a pena ou não investir, onde, como, é o momento, enfim, fica a dica aí. Planejar antes de colocar em prática. E aí